Olá, internet! Olá, Brasil! Aqui quem fala é a Fernanda Cascardo. Pra quem não sabe, eu sou a preparadora vocal deste maravilhoso projeto que é o Versão Brasileira, que basicamente consiste em músicas cantadas por profissionais do teatro musical, versionadas pelo maravilhoso Rafael Oliveira, que é o cara do musical em bom deles, e produzidos pelo Luiz Mota, certo? Então, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, ligar o sininho e apoiar o nosso projeto. Provavelmente, nós temos links na descrição de todas as pessoas que a gente vai falar. Então, fique agora com o incrível do Lucas Tantiga, cantando a música. Como é o nome? To Access! Que em português ficou... Meu crime é te amar! Então, espero que vocês gostem e até semana que vem! Tantiga! Oi, Lu! Tudo bom? Opa! Beleza? Tranquilo? Firmão? Opa! Isso é estranho, eu sei, deu pra notar, mas... Não é o que parece. Você poderia largar a vassoura? Não pode largar não, tá bom? Bom, espera, calma! Eu vou te explicar! Não sou louco, eu vou te mostrar Não vê que o destino nos trouxe aqui Lu, eu tava arrasado Por isso a porta rombei Por isso eu tô no seu quarto E no seu sutiã me esfreguei Eu sei, entendo que você já se esqueceu Do dia em que a gente se conheceu No supermercado ouvi o seu riso Então te segui Bati com meu carrinho em seu calcanhar E o meu coração disparou ao te olhar Me disse, cuidado, tá cego! Eu me apaixonei bem ali Se é ilegal seguir alguém pela cidade Do seu endereço encontrar Então eu sou culpado Meu crime é te amar Não dá Eu não sou atleta, já deu pra notar Mas esse poste eu consigo escalar E eu sei que você notou Pois eu vi que a janela fechou Meu bem Um telescópio encomendei E o apartamento da frente aluguei Eu tenho que admitir Você fica tão linda ao dormir Se é ilegal tirar algumas fotos de alguém Quando esse alguém vai se trocar Então eu sou culpado Meu crime é te amar Não fuja agora, espere um pouco Eu vou provar, meu amor Eu não sou como aquele louco Com quem você jantou O idiota nem tentou Abrir a porta pra você Eu vi bem E foi por isso que eu atropelei Eu sou um cara bem fofo Minha vida eu te dei Seu nome na minha perna eu cortei E um poema escrevi Com o sangue que eu perdi Por ti Um manequim do shopping roubei E com o seu nome eu a batizei E pra não olhar mais ninguém Os seus olhos eu perfurei Se é ilegal levar um manequim pra casa E preparar pra ela um jantar Então eu sou culpado Meu crime é te amar Verá Verá Casa comigo e venha viver No sótão que eu construí pra você Você poderá gritar Pois o som não vaza de lá Amor Eu sei que as correntes vão machucar Mas todo domingo eu vou te soltar Juntinhos fazendo amor Você e eu E a minha mãe E se é ilegal Fazer de refém E a namorada Caso ela me rejeitar Então eu sou culpado Totalmente culpado Totalmente culpado Eu confesso sou culpado Meu crime é Te amar E aí Lu Bora fechar Tá gravando isso? Tá, né? Temos um making-off Pra vocês aí Tchau, beijão Tem que cinco Caquete Se você quer cortar Três É o três já Você é da plaquinha? Não, pode Só tem gente meio anormal Só a gente Quatro Porque eu sou bem boa atriz Fala galera Gostaram do vídeo? Aqui vai aparecer mais dois vídeos Pra vocês verem daqui a pouco Esse aqui é mais legal Vai nesse primeiro aqui Mas espera, espera Eu tô aqui pra falar uma outra coisa Você quer fazer parte do canal? Você quer gravar uma música Uma versão do Rafa Nesse estúdio incrível? Quer? Vai lá no Befeitoria ver como Ah, mas você não sabe cantar Não tem problema A Fernanda Cascardo Uma vocal coach Ela aqui Incrível, maravilhosa Sempre aparece quando você chama Ela é ótima Pode ajudar vocês Então vai lá e descobre como Aqui embaixo O link tá aqui embaixo O link tá aqui embaixo